Persistência, habilidade e sorte. Se você tiver esses três princípios, se você cumprir essas três exigências do Returnal, você vai jogar esse jogo como ele foi concebido para ser entregue. Housemarque, Fórmula Housemarque, Bullet Hell, Velocidade, Partículas, Reflexos, né? Então todo o trabalho que eles fizeram, para quem de repente conhece ou não conhece o trabalho da Housemarque, Matterfall, Razor Gun, uma das minhas primeiras platinas no Playstation 4, Alienation, Next Machina ou Next Machina, Dead Nation também lá no começo, né? Mas enfim, da jornada, da bagagem, da estrada deles. E agora temos o Returnal, que é a culminação desse trabalho. E o quanto esse jogo surpreendeu positivamente, eu estou absolutamente viciado, né? Metroidvania, com Souls, com Control, com a própria Housemarque e com muitas coisas originais dentro desse roguelike. Vou falar uma coisa para vocês, eu não sou dos roguelikes, eu estava com esse mesmo preconceito que muita gente tem aí contra o jogo, em relação ao jogo, né? Tipo, se ele é roguelike, roguelite, que seja roguelite, que você tem que repetir, etc. Tem algumas coisas nesse jogo. Esse jogo, assim, ele é absolutamente punitivo e viciante. É masoquismo, né? A gente apanha e gosta, né? É absolutamente viciante. Eu estou aí com um dia e oito horas de jogo. Eles começam a computar, né? Quando você faz vinte e quatro horas. Então, eu estou com vinte e quatro mais oito. Estou com trinta e duas horas aí de jogo, certo? Já fiz muita coisa. Não terminei ainda, mas já fiz muita coisa. Eu vou contar para vocês o que eu fiz aqui nesse vídeo. Fazer essa análise em progresso, digamos assim. O jogo começou normal comigo. Eu estava também com expectativas normais. Não estava, assim, louco de hype. Mas, gente, é tão gostoso jogar esse jogo. É tão legal. As fórmulas dele, as mecânicas dele são tão concatenadas. Ou seja, conectadas, ligadas. Como elas funcionam de maneira inteligente dentro de fórmulas já existentes. Eu vou contar um pouco mais. Se liga nesse jogo. Tudo gameplay aqui capturado na minha jogatina do Playstation 5. Tentei livrar o máximo de spoilers. Mas tem bastante aí. Luta contra chefes, inimigos, exploração, etc. Fiquem cientes. Vai. Fala, amiga! Fala, amiga! Fala, amiga! Fala, amiga! Fala, amiga! Bom, pessoal. Muito obrigado a todos que estão aqui no canal conferindo essa análise, esse review do Returnal. Eu estava particularmente ansioso para falar sobre esse jogo para vocês. Para jogar, para experimentar. Estava em uma mistura de... Estava no misto, né? Um sentimento aí misto de tranquilidade, com uma certa ansiedade que a gente sempre tem por um jogo novo, por uma franquia nova. Ainda mais de um estúdio renomado que fez jogos dos quais eu tanto gosto. Que é o caso da Housemarque, Matterfall, Razor Gun, acho que dá para apontar como o meu favorito. Como eu já falei no início desse vídeo, o Nex Machina ou Nex Machina, como você preferir. Também temos o Dead Nation, né? Um dos primeiros lá atrás. Alienation também, difícil pra caramba. Então a dificuldade sempre fez parte aí da fórmula, da receita, dos ingredientes que a Housemarque utiliza em seus jogos. Até para o fator replay. Eu vou chegando em todos esses pontos. E nessa análise, pessoal, antes de mais nada, quem puder deixar aquele like maroto aqui embaixo. Se inscrever no canal, ativar o sininho. Isso ajuda muito o meu trabalho na manutenção aqui do canal. Eu agradeço de coração. E nessa análise eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, tá, pessoal? Eu vou separar em blocos. Primeiro, para separar as coisas que eu quero falar. E deixar tudo isso em blocos, né? Deixar tudo isso em trechos específicos. Então eu vou inclusive marcar aqui na descrição, tá legal? Se você quiser pular direto para o gameplay. Onde eu mostro e falo, já está sendo mostrado, obviamente. Mas onde eu converso mais sobre especificamente os detalhes do gameplay. Se você quiser pular para a narrativa. Se você quiser pular para o fator replay. Os recursos de nova geração. Pode olhar aqui nos bloquinhos, nos trechinhos que eu deixei marcados ao longo desse vídeo. Também está na descrição aqui embaixo. Então eu vou fazer diferente. Vou fazer isso nesse vídeo. Essa experimentação. Por gentileza, peço o feedback de todos vocês. Me contem o que vocês acharam desse formato. Tá legal? Para ver como dá para melhorar. Para ver se pode ser abolido, né? Se eu faço uma análise diretona, um único videozão falando de tudo misturado. Um geralzão. Ou se separando por tópicos funciona de maneira legal. Beleza? Então vamos começar falando pelas primeiras horas de jogo. Estou jogando Returnal há pouco mais de uma semana. Os primeiros momentos, né? Qual que é o impacto que o jogo dá. Como ele puxa o jogador para dentro. Como ele convida o jogador a conhecer as mecânicas. Como ele apresenta essas mecânicas. Como essas mecânicas são familiares. São fáceis de serem assimiladas. Difíceis. Como que funciona, talvez, para o jogador casual. Para o jogador hardcore. Para o jogador que está no meio do caminho. Entre o hardcore e o casual. Quais são... Esse é um aspecto que eu gosto muito de pontuar, né? Pessoal, nas análises. Vocês que acompanham o meu trabalho. Tanto no Vox, até que mundo. Aqui no canal. O meu modo de falar e de descrever a minha experiência. É com muito detalhe. Então eu gasto muito tempo. Às vezes sou até um pouco prolixo. Peço desculpas por isso. Porque eu gosto de traduzir a experiência da melhor maneira possível. Quase desenhar em palavras. Aquilo que eu joguei. Aquilo que eu experimentei. Então é... Que alguns chamam de romantização, né? A gente acaba herdando isso muito das revistas. Também escrevi para revistas. Então esse é meu jeito de operar mesmo. De fazer review. De fazer análise. E eu gosto muito de pontuar numa tecla. Chamada ritmo. Eu até pensei em chamar esse bloco aqui. Em batizar esse bloco de ritmo, né? Hoje o ritmo para mim, nos jogos, é algo tão importante quanto o valor de produção, o gameplay, a narrativa. Tudo isso só funciona para mim se houver ritmo. O que eu quero dizer por ritmo? Como o jogo não cai na mesmice. Como o jogo sustenta a empolgação do jogador lá no alto. Como ele mantém o gráfico de empolgação, né? Imagina que a nossa empolgação é como se fosse um gráfico cardíaco. Que fica ali, indo para cima, para baixo. Fica modulando para cima e para baixo. Fica em linha reta. A nossa empolgação, ela passa por estados. Tem hora que a gente está menos empolgado. Tem hora que a gente está mais empolgado. Tem hora que a gente está neutro. Não está nem bom e nem ruim, mas estou levando com a barriga. O que eu acho ruim, no final das contas. Então o ritmo, diante de tantos jogos que a gente tem para jogar hoje, né pessoal? Uma infinidade, um volume gigantesco. Uma enciclopédia de jogos. A gente tem tanta coisa para jogar hoje. Essa é uma discussão que eu quero fazer em outro vídeo. Então, como separar o tempo para os jogos? Isso vale a pena? Isso vale o meu tempo? Meu dinheiro? Não é só valer o dinheiro. É valer o tempo, né? Você tem lá, acabou o trabalho, acabou a aula, acabou as tarefas, acabou as atividades de casa, limpeza, louça, lavar roupa. Tudo que a gente faz na nossa vida. Né? Caramba, acabei tudo 10h30 da noite. Eu vou dormir por volta de meia-noite e meia, uma hora da manhã. Tenho três horas livres aqui para jogar. Onde eu vou dedicar? Em qual jogo? Em qual outra coisa? Em qual série? Em qual livro? Em qual filme? Em qual entretenimento eu vou gastar essas minhas três horas de lazer que eu tenho antes do sono me dominar? Hoje eu sou dominado pelo sono, não sei vocês. Mas vocês vão ver que isso só aumenta, tá? Fica a dica. Mas enfim, eu estou fazendo pós-graduação em comunicação. Minha vida está bem corrida, então... Foi bem desafiador, inclusive, jogar o Returnal aí nesse tempo. Eu não zerei ainda, deixando bem claro, de forma transparente, como eu sempre faço, tento fazer aqui com vocês. Nas redes sociais, eu não terminei o jogo ainda, então vou fazer essa análise com base na minha experiência até aqui. Estou muito longe, estou no final. Tá legal? Já com quase 40 horas de jogo. No momento de publicação dessa análise, eu devo passar das 40 horas de jogo. Então estou bem avançado. Mas ainda tem muita coisa para fazer. O jogo tem muitas horas de conteúdo, muito fator replay. Tá legal? Dito tudo isso sobre o tempo, como a gente vai gastar nosso tempo? A gente vai gastar nosso tempo em coisas que têm um ritmo. Se o jogo não se sustentar, se o jogo tiver muito diálogo, se o jogo for parado, se o jogo tiver um excesso de cinemáticas, tá certo? A gente quer jogar. A gente liga para interagir. Eu sei que assistir a uma cinemática é interagir. Assistir um filme, uma série, a gente interage com o cérebro. A gente interage com o sentimento. A gente reflete enquanto a gente assiste. A gente pensa. A gente contempla. Mas interagir de maneira mais ativa, um pouco menos passiva nos jogos. A gente quer controlar, apertar botões e ver coisas acontecendo na tela. Cumprir um objetivo. E a gente quer executar isso com um sentimento de que está otimizando o tempo. Então essas primeiras horas de Returnal. Você começa o jogo ali no planeta de Atropos. Basicamente é uma astronauta, a Selene. A história é bem sucinta. Eu vou detalhar mais depois. Mas ela basicamente está lá na nave dela e sofre um acidente. A nave cai nesse planeta inóspito. Chamado Atropos. E ela vive um loop. Ela vive um ciclo de repetição. Cada vez que ela morre, ela volta do momento em que a nave caiu. Não vou queimar aqui o bloco que eu quero falar sobre narrativa. Porque eu quero falar. Só estou aqui adiantando um pouco. Para falar sobre essas primeiras horas. Então, não tem firula nenhuma em Returnal. Não tem assim nenhum new game. Start new game. Continue o novo jogo. Comece. Não tem. Você liga o jogo. Em alguns segundos já aparece a tela com ela controlando a nave. A nave cai. Você já está no planeta controlando a personagem. A Selene. É isso. É isso. Você pode, a partir daí, entrar no menu. Mexer na mira. Nas configurações. Eu sempre gosto de dar uma mexida. Uma calibradinha na imagem. Você pode alterar essas coisas depois que você começa a controlar a personagem. Não tem nem menu esse jogo. Ele é tão objetivo. Tão rápido. Tão direto no gameplay. Que é por isso que eu coloquei, inclusive, no título desse vídeo. Como ele consegue sair um pouco da fórmula Sony. Né? Que muita gente brinca. Tem muita cinemática. Muita historinha. Muito filminho, né? Como muitos aí brincam. E é até... Tudo bem falarem isso, tá, pessoal? Eu gosto. Eu gosto de coisas que tenham esse poder narrativo. De mostrar personagem. De mostrar diálogo. Porque eu, como um jogador single player, me envolvo com esse tipo de coisa. Mas eu entendo também quando o jogo começa a enrolar muito. Começa a ter muita cinemática. Muita história. E eu também me xingo. E falo, tá, tá. Já deu. Não quero. Não quero ficar lendo texto. Não quero ficar vendo história muito comprida. Quero jogar. Né? Me bota no jogo. É isso que Returnal faz. Ele te bota no jogo em segundos. Tá legal? Então, não tem enrolação. Pouco diálogo. Pouca cinemática. Pouco texto. Você já tá controlando a Selene no planeta de Atropos. E a dificuldade... Nesse ponto. Eu já vou entrar mais profundamente sobre isso um pouco depois. Mas é... O começo de jogo é isso. E aí você começa a explorar esse planeta. Estou num planeta desconhecido. Deixa eu explorar pra ver o que tem aqui. E você encontra uma civilização... Uma raça alienígena que habita aquele planeta. E você tem que enfrentar inimigos. Tem que atirar o tempo todo. Tem muita movimentação. É um jogo rápido. Né? É igual Doom. Doom Eternal no combate. Não adianta ficar parado. Senão você vai se ferrar. Não é essa a estratégia de combate. Tem que se movimentar. Então... E aí você vai descobrindo as habilidades. Né? Pouco depois que você começa. Questão de meia. Uma hora depois. Você já pega a primeira habilidade da Selene. Que é o disparo alternativo. Você vai ver lá no menu o Disp Out. Né? Que é a abreviação pra disparo alternativo. Basicamente é um tiro especial. É um tipo de disparo especial que todas as armas podem dar. Tá? E aí tem variantes. Tem a rajada em linha horizontal. Tem a rajada em linha vertical. Tem os mísseis perseguidores. Tem o raio laser. Que você dispara em linha reta. É tipo um... É tipo uma habilidade especial. Que precisa ser recarregada. Tá? Tem um cooldown ali. Tem um resfriamento ali. Tem um tempo de resfriamento. Pra que você possa voltar a utilizar. Essa é uma das primeiras habilidades que você pega no jogo. Daí o aspecto Metroidvania. Que ele tem. Né? Essa alma de Metroidvania. Que ele tem. Porque com as habilidades que a Selene coleta ao longo da jornada. Ela pode acessar áreas que antes ela não conseguia. Então tem backtracking. Tá legal? Até porque quando você reseta o ciclo. Quando você começa um loop novamente. Você fica com essas habilidades permanentes. Tá legal? Tem habilidades permanentes no jogo. Então. Roguelike. Roguelite. Roguelite. Pra quem preferir. O que você pegar de upgrade de arma. Aumentar a barra de energia. Né? O life. É... Especiais. As parasitas. Que são tipo perks. São tipo habilidades. Que dão uma vantagem. E uma desvantagem. Então por exemplo. Quando você coleta um parasita. Parasitas são essas criaturinhas. Tipo uns polvinhos assim. Que grudam nos braços ali. Da Selene. E elas dão sempre uma vantagem. E uma desvantagem. Por exemplo. Você pode pegar uma parasita. Que te dá 15% a mais de velocidade. Porém. Tira 5% da vida. Ou o inverso. Te dá 15% a mais de vida. Na barra de energia. De vida. De integridade. Que o jogo chama. E tira 5% da sua velocidade. Então sempre tem. Uma vantagem. E uma desvantagem. Nas parasitas. Que são tipo essas habilidades especiais. Que você coleta. E você pode ou não coletar. Então o jogo vai te apresentando. Essas mecânicas. E essas coisinhas dele. Nas primeiras. Primeiro uma hora e meia. Duas horas de jogo. Eu acho que são suficientes. Para você entender o sistema dele. E aí. Você morre. Tá certo? Essa habilidade que você pegou. Do disparo alternativo. Mais para frente no jogo. Você pega um gancho. Esse gancho permite. Que você explore locais. Que antes eram inacessíveis. E que você. Quando resetar um loop. Quando resetar um ciclo. Quando você morrer. E recomeçar um ciclo. Vou chamar de ciclo aqui. Que é como o jogo em português. Inclusive chama. Quando você recomeça um ciclo. Você pode usar esse gancho. Que você pegou lá. Na frente no terceiro. Quarto chefão. Tá? Então. Algumas habilidades. Algumas coisas. Poucas. Tá? Que fique registrado. São permanentes. A maioria. Você perde. Quando morre. Só que o jogo. Começa a trabalhar. Em algumas mecânicas. Para facilitar. Algumas coisinhas. Então. Por exemplo. Quando você vai lá. Para o segundo mundo. Pode botar aí. Na conta. Vamos colocar um fator dificuldade. E não tem. Não dá para você escolher. Tá? Fácil. Médio. Difícil. A dificuldade do jogo. É uma. Bioma. E é alta. Tá? Eu já vou chegar lá. Você pode. Quando você chega no segundo mundo. Por exemplo. Que o jogo chama de Bioma. Quando você chega no segundo Bioma. Que é um outro mapa. Que é um mapa desértico. Uma outra região. Uma outra estética. E você morreu. E você morreu. Putz. Você volta lá do começo. Um loop. O ciclo. Recomeça. A nave caindo. Mostra a nave caindo. Você olha tudo. Nossa. Não acredito que eu voltei aqui. Para a floresta. Para o primeiro Bioma. Só que você pode usar. Um portal. Para se teletransportar. Até o segundo Bioma. Então existe esse facilitador. Você não precisa passar pelo primeiro Bioma inteiro. E daí chegar no segundo Bioma. Passar por ele inteiro. E chegar até o chefão. Só que você tem que achar o portal. Não é que você recomeça da nave. E o portal vai estar ali do seu lado. Você tem que encontrar esse portal. Você tem que encontrar. Que é o portão. Eles chamam de portão carmesim. Portal carmesim. Você precisa encontrar isso. E fazer esse deslocamento. O mesmo serve para o terceiro Bioma. Se você morrer lá no terceiro Bioma. E você vai voltar lá da nave. Você vai usar o portal. Para ser transportado. Diretamente até o Bioma. E tem que reatravessar o Bioma. E tem que recoletar os upgrades. Então para você entender essa mecânica toda. E se sentir enganchado no jogo. Vamos colocar umas 2 a 3 horas. Em 2 a 3 horas. Você entendeu os sistemas. Você sacou o que o jogo tem. Ele vai te surpreender. Ao longo da aventura. Mas o básico para você ter rascunhado. E poder se aventurar por o Returnal. E falar. Ok. Já morri para caramba. Agora acho que eu entendi. Como é que funciona o sistema de ciclos. De armas. Já sei o que fazer. Para onde ir. Para onde não ir. O que também é importante. E você vai traçando o seu caminho. Então nas primeiras 2 a 3 horas. Você já está suficientemente enganchado. Puxado. Para dentro do jogo. Aí nós vamos para o principal. Aqui eu vou me estender. Se preparem. Que é o gameplay. Como eu falei no começo. O Returnal. Ele. É um jogo. 200% focado em gameplay. O que. Existe. De reclamação. Por conta da. Dita. Formula Sony. Muita cinemática. Muito diálogo. Muito texto. Muito colecionado. Muito bababá. História. Historinha. Personagem aqui. Personagem ali. É. Drama. Né. Muito drama. Os jogos dos estúdios Playstation. Os principais. God of War. The Last of Us. Eles tem uma carga de drama. Muito forte. Muito alta. Né. Então. O Returnal. Diferentemente. Desse. Modus operandi. Que sempre ditou. O ritmo. Dos jogos da Sony. Que sempre determinou. Como que o jogador. Vai se envolver com o jogo. Pode se preparar. Para ter uma outra chavinha. Ligada no seu cérebro. Returnal. É um jogo. Sem. Firulas. Sem. Enrolação. Firula. Essa é a palavra. Poucos obstáculos. Entenda-se. Obstáculos. Por. Diálogos. Textos. Excesso de. É. Conteúdo narrativo. Excesso de drama. Pouco. Você vai ver disso. Em Returnal. Como eu falei. Mal existe um new game. Mal existe um menu. No começo. Para você mexer. Começa. E já cai. No circo. Já cai. No meio. Do fogo. Cruzado. E começa. A explorar o planeta de Atropos. E começa a morrer. E começa a recetar o ciclo. E começa a pegar tudo de novas armas. E vai. E vai. E vai. Esse é o famoso jogo assim. Só mais uma jogadinha. Só mais uma exploradinha. Deixa eu só ir até aquela sala. Até aquela sala. Até aquela sala. E nessa vão 3, 4, 5 horas. E aí você morre e fala. Nossa. Morri de um jeito tão besta. É sempre assim. Eu morri de um jeito tão besta. Não. 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 Se erga. Se erga. Erga-se. E comece novamente. Essa é a premissa do Returnal. Persistência. Habilidade. E sorte. Dito isso. O shooting do jogo. Ou seja. O ato de atirar. O tiroteio. A ação do jogo. É o fator. É o tempero. Mais saboroso desse maravilhoso prato. É a coisa mais redonda. Que o jogo tem. Seguindo a premissa da Housemarque. Como eu falei pra vocês. Razel Gun. Matter Fall. Alienation. Dead Nation. Next Machina. Ou Next Machina. Se você preferir. Tem diferentes pronúncias e variantes. Do nome desse jogo. E agora. Returnal. Que é a culminação do trabalho da Housemarque. Ou seja. Reúne toda a experiência. Toda a bagagem que a Housemarque tem. Pra entregar uma experiência. Que é muito maior. Do que os jogos anteriores dela. É uma coisa assim. É um salto. Tão grande. E tão alto. De qualidade. Parece. Eu tava com essa impressão também. Pessoal de você. Tipo. Eu acho que o Returnal. Não sei se vai ser aquele super triple A. Aquele mega blockbuster. Dos padrões. Do padrão Sony. Que a gente tá acostumado. Talvez seja mais um double A. Ou um triple A simples. Eu tava pensando um pouco disso. Será que ele vai ter uma estrutura muito simples? Não. Dei com a língua nos dentes. Porque. Como eu falei pra vocês aí. No bloco anterior. Bastam duas horas. Pra você ver. O nível de polimento. Que essa equipe fez. Impressionante. A Sony tirou da coleira. A Sony falou pra eles. Vocês não tem coleira nenhuma. Pra esse projeto. E tem dinheiro. Né. A gente tem que lembrar. Que esse estúdio. Foi subsidiado. Esse projeto exclusivo. Subsidiado pela Sony. Basicamente a Sony. Esse estúdio. Não pertence a Sony. Tá. Pessoal. Vale reforçar. Mas. É um estúdio. Que trabalha. Intimamente com a Sony. É o que a gente chama de. Second party. Esse projeto. Foi bancado pela Sony. Certo. Foi outorgado pela Sony. E foi subsidiado pela Sony. Então. A Sony falou. Saiam da coleira. Explorem. Deixem a criatividade. De vocês aflorar. Eu vou dar mais equipe. E mais dinheiro. E mais. Portanto. Insumos. É o que a gente chama de. Insumos. Materiais. É. Produção. Conteúdo. Pessoas. Pra que vocês desenvolvam. O maior projeto. Da história. Da Housemarque. Então. A gente tem um Returnal. Com esse valor. Em gameplay. Que se traduz. Em velocidade. Que se traduz. Em estratégia. Que se traduz. Numa coisa. Deliciosa. De jogar. Eu tava conversando. Com algumas pessoas. Nesses dias. Tava até falando. Pô. Vamos supor. Que a pessoa. Não tenha paciência. De ir até o final. De fazer os ciclos. Fazer todos os ciclos. E. Passar por todos os biomas. Né. Enfim. Essa pessoa. Vai curtir o jogo. Até onde ela quiser curtir. Ela pode jogar. Sei lá. Quinze. Vinte. Trinta horas. Ficar. Muito satisfeita. Com o combate. Muito satisfeita. Com a exploração. Pode desanimar. Num ponto. Pode. E pode largar a mão. Mas ela. Se divertiu. Nessas trinta horas. Ela teve a gostosura. E a satisfação. De um chute. Bom. De um chute. Bem polido. Aliás. Essa é a palavra. Que talvez. Mais se adeque. Ao combate. Ao tiroteio. Do Returnal. Ele é muito satisfatório. Ele tem impacto. As balas. O som. A maneira. Como a Sony. Como a Housemarque. Melhor dizendo. Trabalhou. Em todo. O audiovisual. Para combinar. Com o gameplay. Para entregar. Para a gente. Uma experiência. Que dê. Um toque. De imersão. Adicional. É impressionante. Como é tudo. Bem pensado. Gente. Assim. Parece que está saindo. Um raio laser. Da sua cabeça. Eu já vou entrar mais sobre isso. Tem um bloco aqui. Chamado. Recursos. Next Gen. Recursos. De nova geração. Que esse jogo tem. Então. Já vou falar um pouco melhor. Sobre isso. Mas como isso se traduz em gameplay. Eu estou antecipando por aqui. É a melhor coisa. Definitivamente. É o melhor pilar. Que Returnal tem. Então. Mesmo que você não tenha paciência. Que você sinta raiva. E não queira passar por todos os. Os biomas. E todos os ciclos. E se irrite com isso. E de repente não queira ver a história. Até o final. Porque. Pode não fazer tanta diferença para você. Você vai se divertir. Ele vai ser satisfatório para você. Vai ser gostoso de jogar. Foi isso que eu estava falando com muita gente. Com o Vitão. Um grande amigo meu. Que fez análise para o Voxel. O Vitão. O Vitor Teixeira. A gente estava falando com o outro. Pô. Mesmo que o cara não termine. Ele vai ter se divertido muito. Porque é gostoso de jogar. Então. Sabe assim. Aquele jogo que você liga. Ah. Deixa eu dar uns tiros aqui. É muito gostoso. Ou você liga. Pô. Deixa eu fazer uma run. Uma partida. Um ciclo. Sério. Tentar não morrer. Também vai ser gostoso. Então. Independente da sua escolha. Vai ser muito satisfatório. A Selene. Ela usa um gancho. Ela se movimenta com rapidez. Ela tem a esquiva. Né. Não dá para ser um jogo da Housemarque. Sem ter esquiva. Ela tem os disparos alternativos. As armas tem disparos alternativos. Como eu já comentei com vocês. Tem a rajada horizontal. Rajada vertical. Tem o laser. Que você dispara. Em linha reta. O raio laser. Tem a bomba. Que funciona como uma espécie de granada. Cada inimigo vai apresentar uma estratégia. Para você usar no gameplay. Cada onda de inimigos. Vai fazer você se posicionar. De maneira diferente. Use dicas. Use o cenário a seu favor. Use as pilastras. As pedras. As torres. Colunas. E estruturas. Que estiverem no cenário. A seu favor. Faça isso. Você vai agradecer. Olha. Muita atenção no que eu estou falando. Você vai agradecer essa minha dica. Usa o cenário. Usa o cenário a seu favor. Não seja afobado. Souls ensinou isso para a gente. Souls ensinou a gente a não ser afobado. Sekiro ensinou a gente a não ser afobado. Até calma. E até um pouquinho de estratégia. Nesse sentido. Ele lembra Doom Eternal. O combate do Returnal. Porque ficar parado. É uma péssima estratégia. É uma péssima decisão. É uma péssima escolha. Sempre tem muitas partículas. E tiros. E bolas de fogo. De laser. Vindo de todos os lados. Então você vai usar uma mesclagem de pulo. Com esquiva. Com tiroteio. Também não pode parar de atirar. Você tem que se esquivar. Você tem que correr para o lado. Você tem que pular. Você tem que pular e usar esquiva. Você tem que usar o gancho. Tudo isso combinando com os tiros. Tá legal? Nesse sentido ele lembra Doom Eternal. O combate. Para quem jogou sabe bem do que eu estou falando. Você não pode ficar parado. Você tem que estar o tempo todo em movimento. Assim funciona o gameplay. O combate do Returnal. Definitivamente o ponto alto desse jogo. Dessa experiência. E conforme você pega esses outros upgrades. O gameplay se aprimora. Ele vai ganhando novas camadas. E isso vai reempolgando o jogador. Porque alguns desses upgrades permanentes. Quando você morre lá num ciclo. E o ciclo reseta. O jogo reseta. Você está com esses upgrades permanentes. Aí você fala. Opa. Agora posso explorar aquela área que eu não podia antes. Entra o Metroidvania. Então. O que eu estou dizendo para vocês. Quando eu usei a palavra concatenado. As mecânicas são muito bem costuradas. São muito bem ligadas. Umas as outras. Por isso que eu mantive o meu status de empolgação em alta. O tempo todo. Jogando o Returnal. O gameplay me manteve em alta. A exploração me manteve em alta. Eu fiquei o tempo todo coletando coisa nova. Coletando uma arma nova. Uma arma diferente. Uma parasita diferente. Colecionável. Tem para você encontrar no mundo. E eles estão espalhados. Sim. Em lugares diferentes. Quando você enfrenta a chefe. Ele vai se comportar de maneiras diferentes. Batalhas épicas. Épicas. Contra os chefões. Eu vou ilustrar alguns aqui. Enquanto eu falo. Mas os chefões. Primeiro bioma. Segundo bioma. Terceiro bioma. Depois. O que você mais enfrenta aí. Ao longo do jogo. Não vou mostrar tanto. Quanto eu poderia mostrar. Pessoal. Para não dar spoiler também. Eu vou preservar a experiência de vocês. Até mesmo nos inimigos. Que você enfrenta. Tá legal? Então eu estou ilustrando aqui alguns chefes. Só para que vocês tenham noção da escala épica. Tá? Que essas batalhas tem. Essas batalhas são épicas. São batalhas inesquecíveis. Daquelas que ocupam a tela inteira da televisão. Quando a cabeça do chefão fica na sua cara. Lançando bolas de fogo. Lasers. E quando você acha que você está quase matando. Você se afoba. E toma uma. E morre. E recomeça o ciclo. Aí entra o espírito sol. Nossa. Eu não acredito que eu morri desse jeito. Tão imbecil. Pessoal geralmente assim. Sem brincadeira. 90% dos casos. É porque a gente fica afobado. E a gente acaba se ferrando. Então. O Returnal te reeduca um pouco a isso. Puxando de Sekiro. Puxando de Souls. Puxando de Metroidvania também. Que é sim uma fórmula desafiadora. Então. Definitivamente o gameplay. As batalhas contra os chefes. Os inimigos. A exploração. As habilidades que você coleta com a Selene. Ao longo do jogo. São. Não vou nem dizer que são a cereja do bolo. O recheio. São o recheio do bolo. O ponto principal. E mais forte. De Returnal. Na minha opinião. Definitivamente. Sem enrolação com cinemática. Diálogo. Né. Blá blá blá. Blá blá blá. Blá. A historinha. Não. Returnal é um jogo focado em gameplay. E nesse ponto. Sinceramente. Especificamente. O recorte do gameplay. Para mim. É nota 10. Aí nós vamos para a narrativa. Esse é um ponto um pouco mais sucinto. Aqui da minha análise. Um pouco mais enxugado. Resumido. Porque. É uma coisa que dá para considerar pano de fundo. Pessoal. Do Returnal. Mas embora ele seja. Aí é que está o pulo do gato. Embora ele seja. Um pano de fundo. Embora a história. A narrativa. O enredo. Seja um pano de fundo. Ela tem. Uma grande importância. Para que você entenda. Os mistérios. Daquele mundo. Acontecem. Algumas coisas. Muito interessantes. Eu não vou falar. Para não dar spoiler. Mas o que eu posso dizer. Sem dar spoiler. É o seguinte. Na metade do jogo. Acontece uma grande reviravolta. Tá. Uma grande reviravolta. Que vai mexer bastante. Com a sua cabeça. Mexeu bastante com a minha. De um jeito positivo. Que eu falei. Uou. Não é só esse lance. Do ciclo. Está se repetindo. É. Assim. Eu não vou ficar. Dando também. Muitas pistas. Para vocês não. Juntarem peças. E chegarem a conclusões. Aí. O que eu digo é. A Selene. Uma astronauta. Né. Ela. Tem formação militar. Né. A gente conhece um pouquinho. Do background dela. Da história dela. Ela sofreu esse acidente. E caiu no planeta de Atropos. Começa a explorar esse planeta. E quando ela morre. Ela descobre. Que está. Num ciclo. Ela demora um pouquinho. Para descobrir. A ficha demora para cair. Né. Na segunda. Terceira jogada. Ela ainda está falando. Nossa. O que eu estou fazendo aqui. Não sei o que. Só que. Depois de um tempo. Quanto mais você morre. Mais o jogo te devolve. Em história. Assim como o Reids. Quem aí jogou Reids. E curtiu. Comenta aqui embaixo. Eu amei Reids. Um dos melhores Indies. Que talvez eu já tenha jogado na vida. E vocês sabem bem. Como funciona. Cada jogada. Cada partida. Cada run. Né. Do Reids. Te devolve. Diálogos. Diferentes. Um ponto da história. Diferente. Uma visão diferente. De algum personagem. Né. Um cenário. Que vai ter uma outra coisa. Um outro NPC. Para você conversar. Uma outra habilidade. Que você desconhecia. Você está lá na sua vigésima jogada. E descobre uma coisa. Que nunca apareceu antes. É impressionante. Como o jogo vai te entregando. A sensação de mudança. Verdadeiramente entregando. A sensação de mudança. Não no papo. Não na fala. Ai o jogo muda. Ai depois começa a repetir. Mesmo dentro da mudança. Não. O jogo verdadeiramente muda a estrutura do mundo ao seu redor. E é isso que acontece em Returnal. Então conforme você repete os ciclos. A Selene vai se dando conta do que ela está vivenciando. Né. E vai entrando naquele desespero. Assim como a gente vê em Feitiço da Lua. Quem se lembra desse filme com Bill Murray. Filmaço. Muito legal. Divertido. É uma mistura aí de drama com comédia. Temos também Meia Noite 1. O filme de um ciclo também. O cara sempre que dá Meia Noite 1. Começa o dia novamente. Mas ele está sempre consciente. Ele é a única pessoa que está consciente. De que o dia está se repetindo. Né. Enfim. É muito doido assim. Esse filme é muito legal. Né. Esses dois filmes são muito legais. Então essa é a premissa do Returnal. Ela vai se dando conta desse ciclo. E vai descobrindo coisas novas. Né. Basicamente o seu objetivo. No jogo pessoal. É cortar o ciclo. Esse é o slogan do jogo. Quebre o ciclo. O slogan é. O seu objetivo no final das contas. É descobrir o que está acontecendo. Como sair desse ciclo. Dessa loucura. Dessa repetição. Né. Como sair desse planeta inóspito. E ali tem uma civilização alienígena. Né. A Selene. Ela se aproveita dos recursos que ela encontra no mundo. Dos alienígenas. Upgrades. Armas. Coisas de inimigos. As camas que você encontra ali. Que podem recuperar. Que podem fazer ela recuperar energia. E fazem mal também. Tá. Não é que as coisas. As tecnologias. Alienígenas que ela encontra. São totalmente benéficas. Não. Sempre tem um contraponto. Pras coisas que você encontra aí. Ao longo da sua exploração. Então. Isso também explica um pouco da narrativa. Tem um bestiário ali no jogo. No menu. Tem um. Um catálogo. Né. Uma enciclopédiazinha. Que vai computando. Registrando. Tudo que você coleta. Que você vê. Que você analisa. Ao longo do jogo. Né. Me lembrou bastante o Metroid Prime. Nesse aspecto. Né. Que você tem que analisar. Quando você mata o inimigo. Ele entra no bestiário. Né. The Witcher 3 também. Bom. Enfim. Bestiário. O conceito de bestiário. Já é amplamente aí. Conhecido nos jogos. Principalmente RPGs. Então Returnal. Se aproveita disso bastante. E ele entrega. A narrativa. Por meio disso. As descrições. Também ajudam. Os diálogos. Você encontra. Arquivos de áudio. Ao longo da jornada. Que também. Contribuem. Para. Enriquecer. Essa narrativa. E tem. Isso não é. Um spoiler. Muito grande. Tá. Mas tem alguns ambientes. Específicos. Que você explora ali. Que te colocam. Inclusive. Na perspectiva. Em primeira pessoa. Para você explorar o ambiente. Interagir com algumas coisas. Não vou falar que ambiente é esse. O que que é. Por que que está ali. Mas. Você passa por alguns momentos. Que são focados na narrativa. E são rápidos. Como eu falei para vocês. É um jogo de gameplay. Focado em gameplay. Então assim. Não vai durar muito. Esse momento de narrativa. Não vai durar muito. Essa cinemática. Não vai durar muito. Esse diálogo. O jogo é doido. Para te botar. De volta. Naquele inferno. Que você vivencia. Em Atropos. Então. No pano de fundo. Tem essa civilização alienígena. Essas coisas. Que você vai coletando. E vai conhecendo. Desse planeta. Atropos. Vão ajudando. E prejudicando. A Selene. No bom e no mau sentido. E essa civilização alienígena. Pessoal. Se a sociedade. Ou o que teria sido. Uma sociedade. Você conhece um pouco. Da história disso. Você encontra. Inscrições em monólitos. Inscrições em pedras. Você encontra rastros. Que contam um pouco. Da história. Dessa civilização alienígena. Civilização. Acho linda essa palavra. Quando eu posso usar. É muito gostoso. Poder usar essa palavra aqui. Civilização alienígena. Basicamente. Tem toda uma história. Ali. Como que a Selene. Está envolvida. Com essa história. Como ela se encaixa nisso. Ela é uma mera. Visitante. Ali. Ou será que a coisa. Vai um pouco além disso. Eu não vou falar muito. Para não dar spoiler. O que eu posso dizer. É que o pano de fundo. Funciona muito bem. Para dar base. Ao gameplay. Se você quiser acompanhar. Levar a sério. A história. Está ali. Um material. Muito rico. Para você acompanhar. Os fabricantes. Já os sei. Bom. Dificuldade. Aqui nós temos. Aquele que pode ser. O defeito. E o triunfo. Ou o trunfo. Do jogo. Olha só. Que curioso isso. Né pessoal. O mesmo ponto. Funcionar como algo positivo. E negativo. Para mim. Minha opinião. Eu. Bruno Micali. Eu amo. Que o jogo. Seja difícil. Do jeito que ele é. Eu gosto de Souls. Eu gosto de masoquismo. Quem me conhece sabe. Sempre falei sobre isso. Nas minhas redes sociais. No canal aqui. Vocês já viram. Inúmeros e inúmeros vídeos. Sobre a minha abordagem. Com a fórmula Souls. Com Nioh. Nioh 1. Nioh 2. Sekiro. Dark Souls. 1, 2 e 3. Enfim. Bloodborne. Talvez meu favorito de todos. Até mesmo os secundários. The Surge. Lords of the Fallen. Eu adoro essa fórmula. Eu sei que as vezes. Ela acaba sendo banalizada. Souls like. Mas quem me conhece. Quem acompanha meu trabalho. Sabe que. O ponto. Dificuldade. É positivo para mim. Tá. Então eu vou falar por mim. Eu adoro. E eu adorei. O jeito. Como o Eternal. Deu para mim. A sensação. De recompensa. De gratificação. De como ela premia. O jogador. Olha que lindo. Falar isso. Returnal. É um jogo. Que premia. Que brinda. O jogador. Que persistir. Novamente. Os 3 pilares. Persistência. Habilidade. A sua habilidade. Como jogador. E sorte. Tá. Como que eu vou explicar. Um pouco desses 3 pilares. Na dificuldade. Persistência. Você vai morrer. Vai voltar ao ciclo. Vai perder arma. Vai perder upgrade. E vai desanimar. Você vai passar por essa fase. Você vai desanimar. Vai querer largar. Pode ser que você largue. E não volte. Mas se você persistir. A dopamina. Vem. A endorfina. Vem. Para quem não sabe. Substância. Que dá a sensação. De prazer na gente. Quando a gente faz amor. Quando a gente come chocolate. Quando a gente. Para pessoas que vão na academia. E gostam. A dopamina. Jogava videogame. Né. Por que não? A dopamina. Ou a endorfina. É essa substância. Que dá essa sensação. De alívio. De prazer. Né. Faz a gente ter. Esse sentimento. De dever cumprido. Então. Se você persistir. E passar dessa fase. Do desânimo. Você vai pegar. A manha do jogo. Eu garanto. Ele não vai ficar tão difícil. Pessoal. Depois de um tempo. Não vai. Incrivelmente. O jogo vai. A ficha vai cair. Vai clicar. Pra você. Você vai entender. O esquema do jogo. Como explorar. Da melhor maneira. Como ter cuidado. Porque tudo é decisão. Né. Pega esse item. Pra dar esse contraponto. Pra dar esse efeito negativo. Hum. Não. Mas o ponto positivo. Desse item. É muito bom. Hum. Então eu vou pegar. Isso vai acarretar. Numa consequência. Lá na frente. Você ter perdido. 15% de vida. Por um efeito. Colateral. Negativo. De um item. Vai fazer diferença. Lá na frente. E os positivos. Também vão. Então as suas decisões. Vão determinar. O quanto o jogo pode ser difícil ou não. Ele tem uma natureza. Bem difícil. Mas. Deliciosa. Quando você persiste. E supera. Esses momentos. Então. Se você conseguir passar. Dessa fase do desânimo. Que vai recair sobre você. Pode estar preparado. Você vai lembrar de mim. Vai lembrar dessas palavras. Que eu estou falando. Você vai sentir isso. Em algum momento. Supere essa fase. Siga adiante. E aí você vai ganhar. A habilidade. Você vai ficar habilidoso. Você vai ficar habilidoso. Em jogar Returnal. Da mesma forma. Que você ficou habilidoso. Para matar o Genishiro. Aquele. Chefe dos infernos. Capeta. Lá do Sekiro. Você vai. Ficar habilidoso. Para jogar Returnal. Para passar. E atravessar. Pelos biomas. E matar os chefes. Você vai ter. Essa habilidade natural. Como jogador. Você vai. Saber apertar. Os botões. Na hora certa. Você vai saber. Executar os comandos. Que devem ser executados. E explorar. Do jeito que deve explorar. Você vai determinar. O seu ritmo. Ao mesmo tempo. Que o ritmo do jogo. Vai tentando. Se moldar. Ao seu. Então. Persista. Ganhe a habilidade. E torça. Agora o terceiro pilar. Torça. Para ter um pouquinho. De sorte. Por que não? Por que eu coloco. A sorte aqui? Porque você vai encontrar. Itens. Que podem te favorecer muito. Você pode encontrar. Uma arma muito boa. Logo de cara. Logo no primeiro bioma. Você pode encontrar ali. Três upgrades. Que quase não tem. Efeito prejudicial. Efeito negativo. Você pode encontrar ali. Recursos para as armas. Que façam upgrades das armas. Você pode encontrar. Expansão para a sua energia. Para a sua vida. Para a barra do seu life ali. Que eles chamam de integridade. Logo no começo. Então sim. Tem essa sorte. Você pode estar jogando. Meia hora de um ciclo. Acabou de começar. E nossa. Já está super potente. Super poderoso. Tipo. Caraca. Eu estou um robocopzão aqui. Estou muito forte. Estou um megazord já. Então sim. O fator sorte. Faz parte da experiência. Mas novamente. Reforçando esse ponto. Returnal. É um jogo difícil. Tá. Tenha isso em mente. Se você persistir. Você vai triunfar. Eu garanto. Que você vai aprender. A jogar esse jogo. Eu garanto. Eu assino embaixo. Você vai aprender. A jogar esse jogo. E ele vai se tornar. Muito divertido. E absolutamente. É claro. Viciante. Fator replay. Ou seja. Qual que é a vontade. De voltar para jogar. Que está justamente ligado. Ao bloco anterior. Pessoal. A dificuldade. Acho que o fator replay. Do Returnal. Ele tem muito a ver. Com o que você pode fazer. Numa nova jogada. O que você pode fazer. No novo ciclo. Poxa. Morri no boss. No chefe. Do segundo bioma. Mas eu já sei. Os movimentos dele. Eu já sei. O que ele faz. E outra. Deixa eu explorar. Outros trechos. Deixa eu encontrar. Novas armas. Deixa eu usar. Meus upgrades. Eu peguei. Um upgrade permanente. Deixa eu usar. Estou louco para usar. Quando você pega o gancho. Pessoal. Que é lá. Depois do terceiro bioma. Demora um pouco. Para você pegar o gancho. Aí o jogo fica mais metroidvania. Do que ele é. Mais metroidvania. Tem também requintes. De record. Sim. Em Returnal. Eu gostei bastante. Do record. Não sei vocês. Então. Tem bastante. Tem bastante sessão de plataforma. Não tem só tiro. 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 Tem sessão de plataforma. Que você tem que pular. Usar o gancho. Combinar. Gancho com pulo. Com as armas. Tem lugares que você pousa. E tem inimigo logo ali. Tem também. Sessões. Em que raios lasers. Passam ali pelos cenários. Cruzando ali as cavernas. E você tem que rapidamente pensar. E passar. Senão você vai tomar um dano muito alto. Vocês estão vendo esses lasers vermelhos. Que queimam a pele da Selene. Derretem a pele dela. Inclusive tem trechos. Em que você não pode usar a esquiva. Que eles propositadamente. Desligam a esquiva. Te colocam ali. Numa espécie de edomazinho. Em que a esquiva. O impulsionador da esquiva. Fica desabilitado. E você tem que ir na raça. Pulando somente. Esses trechos. Em que você tem que desviar. De raios lasers. Esperando o momento certo. Para avançar. Dar um pulo estratégico. No timing certo. Calcular o tempo certo. Tem momentos bem sutis. Assim que os lasers. Passam cruzados. Assim pela tela. É muito bonito de ver. É muito vistoso. Returnal de modo geral. O pessoal é muito vistoso. Essa sensação de você explorar ruínas. Também te traz de volta ao jogo. Te convida de volta. Te puxa de volta. Você tem um sentimento. Um verdadeiro e genuíno sentimento. De estar em um lugar inóspito. Daí a inspiração de Alien. Até pontuei. Falei outro dia no Twitter. Eu acho que Returnal é uma grande soma. Control. Metroidvania. Alien. Parece um jogo apresentado por Ridley Scott. Atmosfericamente falando. Pelo menos é assim. Do ponto de vista da atmosfera. Tem sim. Essa vibe. Essa energia de Alien. Requintes de Souls. Como eu já apontuei aqui também. Então é uma grande soma. E Returnal. É uma grande receita de bolo. Com toda essa somatória aí. Então você vai se sentir estimulado. A explorar. E conhecer. Esses diferentes biomas. E pegar upgrades. Que você talvez não tenha coletado. Encontrar colecionáveis. E também. Desvendar essa narrativa. Essas inscrições. Que você encontra em paredes. Em monólitos. Te devolvem narrativa. Você pode jogar. Puramente. Estimulado. Puramente. Motivado. Essa era a palavra que eu estava buscando. Pela narrativa. Então sim. O fator replay do Returnal. Pelo ciclo. Pela natureza de ciclos. Que ele tem. Pelo caráter de repetição. E persistência. Você sempre. Vai querer voltar ao jogo. Para dar mais uma exploradinha. Mais uma. Mais um upgradezinho. Deixa eu ir até ali. Deixa eu jogar mais uma horinha. Só mais uma horinha. Não, não. Só mais meia horinha. Só mais 10 minutos. Só mais esse inimigo. Só mais essa onda. Só mais esse chefe. Só mais esse não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Lá vão 3 horas sim. Num estalar de dedos. Vão 3 horas. Vão se. Ou se vão. 3, 4, 5 horas. Numa run. Num único ciclo. Te garanto. Você vai conseguir fazer isso acontecer. Fator replay. Para mim. Pelo menos. De Returnal. Altíssimo. E agora. Para pontuar. Para encapsular. Para concatenar. Essa. Imensa. Análise. Essa. Homérica. Análise. Que eu estou trazendo do Returnal. Porque ele realmente me deu. Animosidade. Né. Empolgação. Para falar sobre ele. E trazer essa mensagem. De que. Você não deve desanimar. Mas enfim. Recursos de nova geração. Que ele apresenta. Que foram muito interessantes. Para mim. Né. Eu comentei algumas outras vezes. Que a gente tem um parâmetro. Sempre voltado ao gráfico. Né. Ah. Saiu um novo Playstation. Saiu um novo Xbox. Saiu um novo console da Nintendo. A primeira coisa que a gente olha. É o gráfico. Nossa. Como será que está o gráfico? Como que está o visual? Caramba. A gente acaba não olhando outras coisas. Né pessoal. Que podem ser interessantes também. Além do visual. Além dos gráficos. O DualSense. Eu digo seguramente. Na minha opinião. Depois de Astro's Playroom. Returnal. Fez o melhor uso. Do DualSense. Em um jogo que eu joguei até agora. No Playstation 5. A intensidade da vibração. Quando você entra num campo de força. Quando você usa as armas. Quando você usa os disparos especiais. Né. O disparo alternativo. Quando você pula. Quando você pousa. Cada chefão. Vai ter uma vibração diferente no controle. O háptico. A vibração. O feedback háptico. É a coisa mais legal. Do DualSense. Em Returnal. Nem. Não vou nem falar dos gatilhos. Adaptativos. Viu pessoal. Porque assim. Beleza. É legal. Ele trava. Ele emperra. Né. Você usa um disparo especial. Aí aperta o gatilho mais forte. Mais forte. Enfim. Beleza. Eu até. Inclusive pessoal. Desativei. A função especial dos gatilhos. Algumas vezes. Eu gosto. Acho legal. Acho bacana. Que os jogos. Utilizem isso. Mas para mim. Sinceramente. Eu gosto de sentar o dedo no gatilho. Quando eu vou atirar com uma arma. Eu gosto de sentar o dedo. Sem ter ali uma emperradinha. Uma coisinha. Né. Enfim. Então. Em alguns momentos. Eu acabei desligando. Sinceramente. Um pouco mais do meu lado. Tradicionalista. Como jogador. Eu acho que eu estou preferindo. Usar os gatilhos da maneira tradicional. Sem as funções de travar. Sem as funções especiais. Sem as funções de gatilhos adaptáveis. Agora. A vibração. O háptico. Meus amigos. Quando a nave pousa. Ali no planeta de Atropos. Você sente a batida. Bum. Ali da nave. Quando você dispara. Quando você entra nos raios. Quando você dispara um raio laser. Sério. Eu não consigo explicar. Assim em palavras. É assim. É só jogando. Parece que está saindo um raio laser. Da sua mão. Assim. Parece que está saindo das pontas. Dos seus dedos. É tão gostosinho. Assim pessoal. Sério. Ele faz uma massagenzinha. Tão gostosa nas mãos. Em diversos momentos. Ele consegue modular. A intensidade. Da vibração. De maneira. Tão legal. Assim. De maneira. Tão competente. Ele vai para o alto. Vai para baixo. Vai para o meio. Vai para os lados. Vai para cima. Vai para os cantos. Tudo isso. Ele explora. Cada ponto de vibração. Que existe. No DualSense. De maneira. Espetacular. E combinando isso. Ao áudio 3D. Esse sim. É um jogo. Que está fazendo uma utilização robusta. Do Tempest. Do sistema de áudio 3D. A gente tem que lembrar. Que também. Cabe lembrar rapidamente. Só traçando um rápido paralelo. Que o sistema Dolby Atmos. Do Xbox. Já é fantástico. Também. Eu tenho Dolby Atmos lá. Desde o começo. Quando eles liberaram lá o plano. Mas esse é o primeiro jogo agora. Que a gente está jogando. Também é claro. Estamos no começo. Do ciclo de vida. Do Playstation 5. Da nova geração. Mas o Returnal. Faz um uso robusto. Do áudio 3D. E você não precisa ter um super headset. Não. Inclusive. A experiência. Indicada pelos desenvolvedores. É com o headset. Se você liga o Returnal. Quando você liga o Returnal. Ali no começo. Ele fala. Olha. Se você tiver sem. Fone de ouvido. Tá. Se você tiver sem headset. Ele fala. Olha. A gente concebeu essa experiência. Para você usar. Com fones de ouvido. Tá. Então. Recomendamos que você espete um agora. Tá. Então. Espeta aí um headset. Aí você começa a jogar Returnal. E sinceramente. Eu recomendo. Tá pessoal. Você escuta barulho de plantinha. Vindo dos cantos. Os inimigos. Ajuda muito. Nas arenas. Com inimigos. Porque. Quando o inimigo está do seu lado. Ou atrás de você. Você consegue escutar. Você consegue pelo som. Se guiar. Na direção dos inimigos. A rotação em 360 graus. O surround. Que o áudio 3D. Do Returnal faz. Para ajudar o jogador. No gameplay. Para contribuir. No combate. Então. O áudio. Literalmente. Te ajuda. Tá. O áudio. Literalmente. É um aliado. No seu gameplay. Ele se conecta. Ao gameplay do jogo. Tá. Você consegue detectar melhor. A localização de inimigos. Sabe de onde está vindo o disparo. Porque você ouve de longe. O barulho do laser vindo. Então você ouve. Você ouve isso vindo do seu ouvido. Lá no finalzinho. Do canto esquerdo do seu ouvido. Aí ele vai chegando. Vai aumentando. 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 Você sabe que tem um disparo chegando. Na sua direção. Você pula. Se esquiva. Enfim. E toda a atmosfera alien. Né. A la Ridley Scott. Que o jogo tem. Então você escuta barulho de plantinha. Bichinhos. Cantarolando pela natureza. É muito interessante. Eu gostei bastante disso. E como isso se traduz. Além dos gráficos. Né pessoal. SST. Tá aí. Outra coisa. Que a nova geração. A gente tem visto isso acontecer com uma certa frequência. Né pessoal. Percebo que. Na nova geração. Acho que já se tornou uma constante. O. Os 60 FPS. 60 quadros por segundo. Né. 60 frames. Então o Returnal roda em 60 frames. 4K dinâmico. Ray Tracing. Segundo a Housemarque. Isso acontece. Com uma combinação. Muito legal. Do SSD. Sem. Tela. De loading. Ah. Mas quando você morre no ciclo. Não tem ali um segundinho. Não. Ah. E quando você faz viagem rápida. Não. Simplesmente. Pessoal. Não existe loading em Returnal. Ah. Mas como assim. Deve ter um loading lá de. 5 segundos. 3 segundos. Não. Não. Não tem. Tá. Não. Tem. Tela de loading. Eu repito. Não existe. Tela de carregamento. Tela de loading. Em Returnal. Então assim. Morreu. Rapidamente o ciclo recomeça. Você já tá jogando. Fez viagem rápida. Você. Já surge no outro ponto. No mesmo instante. E olha só. Você pode estar numa ponta do mapa. E viajar pra outra ponta. Porque quando você. Conforme você abre o mapa. Pessoal. Você vai desbloqueando pontos de viagem rápida. Tá legal? Pra quem estivesse perguntando aí. Não é mundo aberto nem nada. Tá. É gerado. O mundo. É gerado proceduralmente. Mas conforme você amplia. Expande o mapa. Você vai desbloqueando pontos de viagem rápida. Quando você faz viagem rápida. Do ponto A. Pro ponto Z. Não é pro ponto B. C. D. F. Pro ponto Z. Ou seja. Uma ponta a outra do mapa. Sem tela de loading. Então. Olha como uma experiência. Como os recursos. Next Gen. Como os recursos de nova geração. Olha como uma experiência. Vai além. Pode ir além de gráficos. Né. No Xbox. A gente tem o Quick Resume. Por exemplo. Que eu acho um recurso fantástico. Já apontuei várias vezes aqui. Em vários vídeos aqui no canal. O Twitter. Nas redes sociais. Tô sempre falando disso também. O Quick Resume. A possibilidade de você. Resumir rapidamente. Retomar rapidamente um jogo. Deixar outros jogos ali. No estado de. De. Standby. Né. E retomar da tela de pause. O jogo. Eu gosto muito disso. E no Playstation. Né. A gente tem o SSD. Obviamente. A gente também tem no Xbox. Mas. A Sony sempre falou com muita força. Né. Do SSD. Pessoal. A gente sabe que. Sempre fez parte do núcleo. De divulgação do Playstation 5. O SSD. Né. É uma. É um ingrediente. Um recheio. Que a Sony quis explorar. Com muita. Efusividade. Né. Com muita. A exaustão. A Sony botou. A exaustão. A divulgação do SSD. Então. O que o Returnal faz. De uso. Desses recursos. Vamos pontuar aqui então. Temos o SSD. Dá uma camada. De experiência. Temos o Audio Tempest 3D. Dá uma camada. De experiência. Temos o SSD. Sem. Uma experiência. Sem. Telas de loading. E olha que o jogo é rápido. Temos aqui. Outra camada. De experiência. E tudo isso. Concatenado. Rodando em 60 frames. Por segundo. Não tem nem modo. Para você escolher. Tá. Vou colocar em 30 frames. Mas em 4K nativo. Não. O jogo roda. Foi configurado. Para rodar. Em 60 quadros. Por segundo. Em 60 fps. Então. Essas são coisas. De nova geração. Tá pessoal. Não precisa. Não precisa ser só gráfico. Tá. Temos um controle. Que dá uma experiência diferenciada. Temos o áudio. Que dá uma imersão maior. Na experiência. Temos uma experiência. Com um jogo. Sem tela de loading. E tudo isso. Em 60 frames. Né. Os 60 frames. Combinados. Com todos esses recursos. A gente tem visto uma constância. Em 60 frames. Como eu já comentei. Tanto no Xbox. Quanto no Play. Então. Uma coisa muito legal do Returnal. É que ele se mostrou uma experiência. Que usufrui. Desses recursos de nova geração. Ele é um jogo. Bem next gen. Bem nova geração. Que se aproveita. Desses recursos. E dos sistemas. Das opções. Que o Playstation 5 oferece. Para trazer. Essa camada. Adicional. Ao jogador. Agora. É o seguinte. Pessoal. Tem um ponto. Negativo. Que eu já comentei. Né. Tava comentando com algumas pessoas. Esses dias. Eu já. Belisquei. Essa ideia no Twitter. Que é o fato. Do jogo. Depender. Do modo. Repouso. Do modo. Standby. Do Playstation 5. Não existe save. Você não pode salvar. Seu progresso. No meio de uma. De um ciclo. No meio de uma run. Né. Como eles chamam. No meio de um. De uma partida. Então. A ideia. Eu sei que a ideia. É sempre reiniciar. Fazer do zero. Pegar as armas. Os upgrades. Tudo de novo. E beleza. Só que pode ser. Que a sua run. Que a sua partida. Seja demorada. Pode ser. Que você faça. Um ciclo longo. Eu fiz. Ciclos longos. De mais de 4 horas. De duração. Então. Nessas 4 horas. De duração. Você tem que confiar. Que a sua energia. Não vai acabar. Que o jogo. Não vai travar. Que o console. Não vai reiniciar. Por algum motivo. Não vai atualizar. Aconteceu comigo. Em uma ocasião. Né. Tava até conversando. Com alguns amigos meus. Aí o Vitão. Que eu me frustrei. Numa ocasião. Eu tava numa run. Numa partida maravilhosa. Um ciclo maravilhoso. Cheio de upgrades. Cheio de armas. E o jogo travou. É normal travar. Em qualquer console. Os jogos travam. Fecham. Reiniciam. Isso é da natureza. Dos sistemas. Então o jogo travou. Em um momento. Em um determinado momento. Quando eu reabri. Resetado. Do zero. Né. Tomei na rabiola. Então assim. Perdi todas as armas. Todos os upgrades. Eu tava numa run ali. Num ciclo. De umas duas horas e meia. Assim. Tava muito boa. A minha jogada. Fiquei bem frustrado. Porque tive que recomeçar. Não existe save point. Eu acho que o jogo poderia ter de repente. Aos moldes antigos aí. De Metroid Prime. Castelvania. Ter os save points. De repente você gasta moeda. Ether. Né. Essa moeda é permanente. Pra usar o save point. Olha que solução interessante. Tenho certeza de que em algum momento. Tenho certeza de que em algum momento. Em algum ponto. Do desenvolvimento do game. Isso foi discutido. Né. Vamos colocar saves. Vamos colocar saves. Durante as partidas. Durante os ciclos. Se sim. Vamos cobrar por eles. Na moeda do jogo. Porque tem que ter sempre uma punição. Nesse tipo de jogo. Né pessoal. Ah você quer salvar no meio de um ciclo. Então tá. Você tem que pagar tanto de moeda. Ou você vai perder um. X porcentagem de life. Sei lá. Ia ser até interessante né. Opa. Vou decidir salvar meu progresso. Porque eu tô aqui. Há três horas. Nesse ciclo. Cheio de army upgrade. Vou dar um save aqui. Vou sofrer uma puniçãozinha. Uma desvantagemzinha. Vou ter um precinho aqui a pagar. Mas eu vou usar. Acho que seria interessante. Né. Mas não tem nenhum tipo de save. O jogo não salva automaticamente. O seu progresso durante um ciclo. Então. É arriscado depender do modo stand by. O próprio jogo recomenda pessoal. Quando você começa ele fala. Use o jogo no modo repouso. Então. Pode acontecer tanta variável. De coisas. Né pessoal. Tem tantas situações. Como eu falei. A energia da sua casa pode acabar. Seu console desligar. Quando o console tá no modo stand by. Ele faz atualização automática do sistema. Tá. Só um aviso. E quando ele faz atualização automática desse sistema. Todos os aplicativos e jogos são encerrados. Isso significa que quando você reabrir o Returnal. Você vai ter reiniciado. Você vai reiniciar o seu ciclo. Você não vai tá no meio. Você não vai tá na tela de pausa. Você vai reabrir o jogo. O seu console. O seu jogo pode travar. Pode crashar. Pode fechar. Sem ser errado. Do nada. Então existem. N situações. Em que o jogo pode. Fechar. Que estejam fora do nosso alcance. Né. Por motivos de força maior. Então depender do modo repouso. Do stand by do Playstation 5. Pra você continuar. Ali no meio de uma run. Pode acontecer pessoal. Você tá jogando. Passou duas horas. Você não morreu. Tá avançando. Tá progredindo. E fala. Beleza. Vou continuar amanhã. São duas horas da manhã. Preciso dormir. Preciso trabalhar. Preciso estudar. Preciso fazer minhas coisas. Você deixa no pause. Bota no stand by. Vai dormir. Tem que torcer. Pra que alguma. Pra que esteja lá. Não tenha acabado a luz. Não tenha desligado. Não tenha atualizado. Não tenha crashado. Então. Esse é um ponto. Né. Que eles poderiam de alguma forma. Eu acho. Na minha concepção. Ter trabalhado. Na ideia de. Botar alguns. Algum jeito de ter save point. Durante a sua partida. Durante o ciclo. É isso aí. Né galera. Returnal. Se eu tivesse que dar uma nota. Algo entre 85 e 90. Eu tava com uma aposta pessoal. Que esse jogo ia ser uns 80 a 85 pra mim. Acabou sendo 85 a 90. E foi aumentando. Como eu comentei na narração. A minha boa surpresa. O meu impacto. Foi aumentando. Porque o jogo começou a trazer mais mecânica. Começou a apresentar mais coisa pra mim. E tem reviravoltas ali. Que eu não contei. Não vou contar. Pra preservar a experiência aí. De você que não jogou. Que quer jogar. Que você aprende pela descrição de itens. Pelos áudios que você encontra. Pelos arquivos. Os xenoglifos. Né. Xenoglifos que você encontra ali. E que remontam. A essa civilização alienígena. Toda. Existe uma guerra ali. Qual que é o seu envolvimento. Nessa guerra. Qual que é o envolvimento. A participação da Selene. A protagonista. Nesse ciclo. Por que. Que ela tá presa num ciclo. Basicamente. Em linhas gerais. A história é essa. Uma história sobre um ciclo de repetição. Pra quem viu filmes aí. Feitiço da Lua. Meia Noite 1. Lembra desse filme? Meia Noite 1. Adorava assistir esse filme. Em que a pessoa fica num ciclo. Uma mistura de consciente. E não consciente. De que está num ciclo. Claro que depois a Selene toma. Isso não é spoiler. Tá. Depois de alguns ciclos. Quando você morrer. E começar a repetir. A Selene se dá conta. De que ela está num ciclo de repetição. Que ela tá presa nisso. Cada vez que ela morre. Ela volta ali. Pro momento em que a nave caiu. Então é. Como sair desse ciclo. Tanto que o slogan do jogo é. Quebre o ciclo. Então é bem simples a premissa. Mas você vai começando a descobrir um monte de coisa. Que obviamente não fica só nisso. Começa a misturar um monte de ideia. Efeito borboleta. Assim. As inspirações são claras. E são muito bem trabalhadas. Em gameplay. Principalmente. O gameplay consegue se conectar a essa narrativa. Uma coisa justifica e equilibra a outra. Essa gangorra funciona muito bem. Não fica uma coisa muito sobreposta a outra. Como eu comentei. O gameplay é o brilho desse jogo. Contrariando. E diferindo um pouco da Fórmula Sony. Que é a que a gente tá acostumado. Bastante cinemática. Aquela camerazinha ali sobre os ombros. Aquele ritmo mais cadenciado. Eu sei que tem gente que critica. Que tem muita cinemática. Muito filminho. Tudo bem. Eu gosto de jogo assim. Single player. Mas eu também sou bem crítico. Tá com isso de vez em quando. Às vezes eu acho sim. Que os jogos da Sony. Colocam muita cinemática. Mais do que é necessário. Mas enfim. Isso é outra coisa. O Returnal. Não tem essa característica. Pouco diálogo. Poucos arquivos de leitura. Poucas cinemáticas. Gameplay. Sem burocracia. Sem barreiras. Poucos obstáculos. Pra você rapidamente entrar nesse vórtice. Nesse tornado viciante. Que é esse jogo. Meu Deus. Esse jogo é muito viciante. Ele é gostoso de jogar. O shooting é muito gostoso. É muito delicioso. Então assim. Eu ultra recomendo o Returnal. Eu acho que eu emplacaria um noventão. Aí sólido pra ele. Seria a minha nota. Se tivesse que dar uma nota numérica. Como eu pontuei aí na narração. Eu coloquei essa. Eu dividi essa análise um pouquinho diferente aí. Em pilares. Gameplay. Resposta em narrativa. Ritmo. Que é muito importante. E dificuldade. Que pode ser um ponto de restrição a algumas pessoas. Tem gente que vai morrer, morrer, morrer. Recomeçar. E vai se frustrar. Quem persistir. Vai triunfar. Né. É o que eu falei. É uma mistura de persistência. Paciência. Com habilidade. Você tem que ficar habilidoso. Em algum momento no jogo. E sorte. Porque. É um jogo procedural. Então os itens que você encontra. A montagem do mapa. Os encontros. Os confrontos com os inimigos. Tudo isso é sorte. Você pode ter uma combinação. De pegar um monte de item bom. Não enfrentar inimigos tão difíceis. E vai avançando no jogo. Né. Você vai desbloqueando coisas permanentes. Pra Selene. Que vão facilitar um pouco essa repetição. Tá. A maioria você perde. Mas. Acontece algumas coisas ali. De um ponto do jogo. Do meio pra frente. Que. Facilitam algumas coisas. E dificultam outras. O mundo se transforma. Ele é estrutural. Né. A estrutura do mundo. Vai se transformando. Conforme isso se desenrola. É muito legal. Assim. Eu fiquei. Verdadeiramente. Surpreso. Com o Returnal. Tava esperando aí. Um jogo legal. Já. Claro. Que tava com boa expectativa. Mas. Se você quer um jogo que dure. Muitas horas. Que seja focado em gameplay. Sem enrolação de história. Mas que ao mesmo tempo. Tem uma baita história de fundo. Sobretudo. Um baita fator replay. Eu tô. Como eu falei pra vocês. Com 32 horas. E tem muito. 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 Chão pela frente. Pra eu fazer tudo que eu quero fazer. Quem sabe. Alçar. Essa platina. Que não é fácil. Como alguns pintaram por aí. Mas eu gosto. De desafio. De jogo difícil. Né pessoal. Ele não é um jogo muito amigável. Devo dizer. Não é um jogo que vai pegar na mãozinha. Devo dizer. Diferindo dos outros jogos. Com a fórmula Sony. Né. Digamos assim. Mas ao mesmo tempo. Ele tem essa fórmula. Ele tem um peso ali. De narrativa. Quando tem cinemática. É bonito. É impactante. É muito bem reproduzido. Criado. As atuações. Né. Principalmente da Selene. A protagonista. É muito legal. É. Você entender esse drama dela. De caramba. Eu tô presa nesse ciclo. Me tira daqui. Pelo amor de Deus. Então existe sim. Uma vontade. De ir. Até o final. Pra entender. O que tá acontecendo. Por que que tudo. Por que que tudo tá repetindo. Qual o significado dos inimigos. Quais são as simbologias. Tem muita simbologia nesse jogo. Tem algumas camadinhas aí. Dentro dessa. Civilização alienígena. Que é muito interessante de explorar. Não vou além. Pra não dar spoiler. O que eu digo é. Jogue Returnal. Porque ele vai surpreender. Jogue de fone. O áudio 3D dele é incrível. O uso do DualSense. Como eu também apontei. Na narração. É estupefato. Assim. Eu fiquei estupefato. É. Talvez depois do Astros Playroom. Melhor utilização do DualSense. Pra mim foi sem dúvida. A do Returnal. E é o que eu comentei na análise. Pessoal. Eu acho que hoje. A gente. O parâmetro de o que é nova geração. A gente sempre. É histórico isso. Quando salta de geração. Né. Novo Xbox. Novo Playstation. Novo Nintendo. Qual que é a primeira coisa que inconscientemente. A gente olha. É o gráfico. Né. O quão melhor. Tal gráfico. Qual é o salto visual. Né. Caramba. Eu quero ver como é que vai estar no novo Playstation. Novo Xbox. Novo console da Nintendo. O gráfico. Nossa. Será que vai estar um filme. A gente sempre pensou. Não adianta. É. É inconsciente. O parâmetro que a gente tem. Pra olhar um salto geracional. Um dos principais parâmetros. É o gráfico. Mas a gente consegue. Olhar hoje. Que não é somente isso. Né. Hoje. Porque assim. Isso é muito importante. Tá. Esse parâmetro do gráfico. Deve continuar. Só estou dizendo que existem. Outras coisas. Então por exemplo. O áudio 3D. O áudio Tempest. Que ele entrega. É fenomenal. Em qualquer fone de ouvido. Que você espetar. Você vai ter. Uma baita recepção de áudio. Né. Você ouve barulho de plantinha. Aqui nos arredores. Caminhadas. E passos de inimigos. Quando você atira. Você escuta um surround. Muito legal. Parece que está saindo raio laser. Da sua cabeça. Assim. É muito doido. E vale lembrar que o Dolby Atmos. Que tem lá no Xbox. Também é fenomenal. Tá pessoal. Já comentei isso em outros vídeos aqui. E o 3D aí do Playstation 5. É uma resposta bem legal. A isso. Né. Então nós temos isso. Né. Uma experiência audiovisual. Sonora. Muito bacana. A gente tem o uso do DualSense. Que entrega uma imersão. Gente assim. As diferentes intensidades. Como eu já comentei na narração. Quando você está na nave. A nave cai. A nave bate. Quando você atira. As armas entregam diferentes intensidades. E modulações de vibração. Quando você entra num campo de força. Sai do campo de força. Está enfrentando o chefe. Tudo vai modulando. Conforme você está. Conforme o cenário. O confronto que você está ali enfrentando. É muito interessante ver. Essas modulações ali. E como isso responde em imersão. Né. De certa forma. A gente tem o SSD. Né. Que sempre foi uma grande divulgação. Núcleo aí. De divulgação do Playstation 5. Esse jogo não tem loading. Não tem. Não é que. Ah. O loading é rapidinho. 1, 2 segundos. Não. Não tem. Não tem loading. Você começa. Já. Não tem nem assim menu. New game. Nada disso. Você começa. A nave já está caindo. Você já sai da nave. Nossa. Eu estou num planeta aqui. Inóspito. Deixa eu explorar. E vai. É isso. Morreu. O ciclo volta. Sem loading. Desbloqueou a viagem rápida. Você viaja. Sem loading. Tudo sem loading. De nada. Tá. O jogo não. Não tem tela de loading. Então a gente começa a perceber que uma experiência de nova geração. Além do gráfico que é importante. É. O Returnal. Ele. Não vou dizer que ele é assim. O system seller do Playstation 5. Tá. O jogo que vai fazer Playstation 5 ser vendido. Não. Não acho que seja esse jogo ainda. Acho que aí é coisa pra God of War. Né. Quem sabe Horizon aí no segundo semestre. Vamos aguardar. Mas o Returnal ele é um jogo que utiliza muito bem mecanismos de uma experiência nova. De uma coisa inédita. O que que eu experienciei jogando o Returnal? O que eu não tinha experienciado. Um controle muito diferente. Um controle que responde bem com os comandos e com os sisteminhas que ele tem. Né. E olha que eu não sou muito dessas coisas de muita função e controle. Eu acho. Às vezes eu acho perfumaria. Mas o DualSense assim. Tá sensacional. Tá sensacional. A modulação de vibração. O feedback háptico dele. Tá incrível. De verdade. Assim. Eu nem ligo muito pros gatilhos adaptáveis. Tá. Vou dizer a vocês. Eu nem ligo tanto pra isso. Eu gosto mesmo é de sentir ali como é que eles estão modulando o sistema nos pontos de vibração do controle. E isso tá fenomenal no Returnal. Quando você começa a ligar todas essas coisinhas você fala. Pô. Legal. Estou tendo uma experiência. Uma coisa inédita. Que não tinha antes. Né. Então a nova geração. Pessoal. Seja pra Xbox. Pra Playstation 5. Começa. No Xbox a gente tem um Quick Resume. Que é fenomenal. Também falo bastante sobre o Quick Resume. Que é as funções da Xbox. A gente tem recursos da nova geração. Que mostram coisas novas. Inéditas. Não somente gráficos. Tá legal. Não é só esse parâmetro que a gente tem hoje. E acho que o Returnal é um grande representar. Uma grande representação. De como isso funciona. Definitivamente adorei. Recomendo. Joguem de coração. É viciante. Cientes da dificuldade. Deixo esse aviso. Tá. Ele é sim difícil. É. Pra você se acostumar. O sistema dele. Pode ser que você demore um pouco. Mas uma vez que você persistir. Tiver habilidade. E sorte. Um pouquinho de sorte. Você vai triunfar. E vai. Adorar. Possivelmente. Essa é a minha opinião. Sobre o Returnal. Beleza? Conta aqui embaixo. Nos comentários. Se você gosta desse gênero. O subgênero. Roguelike. Roguelite. Roguelite. Quais você já jogou. Se você gosta da fórmula. Da Housemarque. Tudo que eu passei aqui na narração. A sua experiência. A sua expectativa com esse jogo. Com o Returnal. Comenta aqui embaixo. Muito obrigado a todos que acompanharam. Pela audiência. Pelo carinho. Um grande abraço a todos. Eu sou Bruno Micali. E hype que lá vem história. Tchau. Tchau.